E aí galera, quem fala aqui é o Kotaro Hitokiri, para mais uma dica para vocês, vamos deixar nosso torrent mais rápido, muito mais rápido, então vamos abrir nosso torrent, e aqui galera, nosso torrent nós vamos em open. Opções, Preferências, e em Preferências, nós vamos primeiramente em Conexões, em Conexões, a gente vai aqui, adicionar, adicionar exceção na Firewall, que seria no seu Windows Defend, então vamos colocar em Aplicar, belezinha, vamos para o próximo, vamos em Conexão, não Conexão já fomos, né, perdão, Vamos em Largura de Banda, ou Conexão de Banda, que estiverem aí de vocês, aqui em Número Másico Global de Conexões, está em 200, vamos colocar 400 aqui, E aqui vai estar 50, número de pares de conectados pelo torrent, está em 50, nós vamos colocar 200 aqui, e o número máximo de slots de envio de torrent, 4, vamos deixar em 4 mesmo, Aplicar, belezinha, agora nós vamos em Big Torrent, Aqui no seu protocolo de inscriptação, vai estar desativado, como de vocês, então o que nós vamos fazer, ativar, beleza, ativamos, o que nós vamos fazer, nós vamos agora em avançado, em avançado, a gente vai colocar, Esse código eu vou deixar passando aí, na tela aí, é, bit.t.connect.connective.espaço.esfire. Peraí, vamos ver aqui, connect speed, aqui ó, então já achamos aqui ó, vai estar aqui 25, né galerinha, esse 25, vamos tirar e vamos colocar 80, 80, para aqueles que não conseguirem digitar tudo, né, aí ó, 5, vamos tirar, vamos colocar 80, definir, e vamos para o próximo, é, vamos colocar gui.update, já apareceu aqui ó, update, vou deixar na tela, vou deixar na tela passando também, vamos colocar o de 1000, vamos colocar 2000, definir, e pronto, vamos para o próximo, vamos para o próximo, vamos para o peer, desconect, inative interval, vai estar 300 aqui, a gente vai tirar esses 300 e vai colocar 120, vamos definir, e belezinha, vamos para o próximo, é, rs. ponto aqui já apareceu octedate interval vai estar em 15 vamos tirar esse 15 e colocar em 30 definir colocar em ok e pronto o seu torrent já está 400 vezes mais rápido galerinha e para ficar mais rápido ainda galerinha vamos colocar o seu download aqui em forçar início e não só isso, vamos também colocar em alocação de banda, vai estar aqui em normal vamos colocar em alto colocamos em alto, ele vai baixar muito mais rápido, se vocês já tiverem aquele programinha que eu já deixei no outro vídeo, vocês já acrescentam ele e deixam ele mais rápido para quem não tem esse programa vê o outro vídeo que eu fiz no canal vocês vão ver esse programinha vamos colocar ele iniciar o teste ah, mas primeiro parar aqui o download aqui vamos parar beleza vamos reiniciar aqui vai depender das suas localidades tá galerinha se a sua localidade achar uma internet muito superior muito com a conexão mais rápida ele vai colocar mais rápida a minha mais rápida é essa aqui então eu vou aplicar e beleza fechou com o seu dns jumper mais rápido a sua conexão vai estar muito mais rápida e seu download vai ser extremamente rápido vai usar toda a conexão possível para baixar o seu download aqui vocês já virem que já já vai aumentando ó só aumentando é a gente tem que a informação dos pares o que acontece a informação dos pares são o local onde eles vão estar puxando o download é sempre deixar o que está mais alto né ele vai estar puxando mais alto então ele está puxando o mais alto que tem aqui a gente pode ver pela porcentagem também tá mas isso fica para um outro vídeo tá galerinha aqui já vai baixar extremamente rápido então é isso aí galerinha é um vídeo rápido só para deixar seu big torrent muito mais deflash aí para baixar os seus jogos os seus vídeos seus filmes e é isso aí espero que vocês tenham gostado ou não deixa aí no comentário e é isso aí galerinha Kotorohitokiri saindo aqui falou até mais fui e é isso aí 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 e é isso aí